Será que está pisando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que estou a dormir? Ouvindo o meu rito Será que está pisando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que estou a dormir? Ouvindo o meu rito de amor Estou a dormir aqui Perdido na entidade É bem assim que eu estou Só tu estás em mim De inveja de cada rosto O som do meu olhar Na luz do meu pensar Na caixa de choro Será que está pisando em mim? É bem assim que eu sinto Será que está pisando em mim? Ouvir o meu brilho Será que está me soltando aí? Sentei o desvio Será que está a dormir? Ouvir o meu brilho